Nós vamos começar a escritar Você acaba com medo Deixa eu te falar que você está empolgadinho Você quer um jogo especial? Que tipo de passado especial assim? Só sei que você vai ter um final feliz Você quer um final feliz? Só que é mais pra ganhar Você vai ter um final feliz Você gostou? Mas você precisa me dar o dinheiro que você paga Está na carteira Eu também estou vivos sempre A gente vai começar a fazer uma massagem especial Você vai ter um final feliz Massagem feliz Que alegria, felicidade Que felicidade Feliz 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 Pode relaxar É só o comecinho Agora a massagem vai começar a esquentar Fica boa Relaxa bastante Deixa eu te falar uma coisa A gente tem uma massagem especial na casa É? E como funciona? É mais cem reais É? Essa massagem aí você vai ter um final feliz É mesmo? A gente tem um final feliz É mesmo? A gente tem um final feliz Veio bolado, veio bolado Maravilha Você gostou? Com certeza Mas tem que pagar a jantar É? Acho que tem que pagar a jantar Acho que tem que pagar no bolso da minha carteira aí Pode comer assim, que não chora pra pagar as coisas, né? É cem reais checking legal, final feliz Masam a final feliz mini cantão Tô vendo que cê tá enfogada aí? Cê tá feliz? Ah, é? Final feliz? Como seria? Então, ela é cem reais, né? Te garanto que cê vai ficar muito feliz com a massagem. Ah, é? E aí? Não sei se eu devo ter cem reais na minha carteira, tá vendo o roupão. Isso é só o começo da massagem, hein? Final feliz. Ó, então vai ser bem fácil. Agora, olha agora, olha agora. Cê vai querer, então? É. Final feliz?